Qual a importância do jardim zoológico na conservação das espécies? As pessoas servem como uma arca de noé, uma conservação, um banco genético para reforçar as populações em estado de selfagem. Ao mesmo tempo, nós também contribuímos para a preservação dos habitats naturais. Na minha opinião, são os maiores. Se não fossem os jardins, havia animais que já não ensinam a natureza. Quais são as missões do jardim zoológico? A maior missão do Zoo é dar a conhecer animais que as pessoas não conhecem, porque há pessoas que não conhecem certos animais que estão aqui, e ver como é que os animais às vezes se alimentam, não sei. Eu acho que a maior missão do Zoo é tentar preservar os animais e a vida na natureza. Eu acho que a preservação da espécie que faz com que todo mundo tenha acesso àqueles animais que seria muito difícil apreciarmos se não fossem no seu habitat natural. A missão do Zoo, acho que passa um pouco por dar a conhecer os animais às crianças e a todos os adultos também. Eu, por exemplo, hoje vi animais que acho que nunca tinha visto. E também trazer a natureza um pouco para a nossa vida, porque a gente vive numa cidade. Divulgar um bocado uma faceta da natureza que as pessoas das cidades não têm acesso em geral. E é a única maneira de ter uma primeira abordagem, você tem que viajar para muito longe. Para mostrarmos sobre os animais e para nos tornarmos mais conhecidos sobre o futuro e a sustentabilidade. E para ser cuidadoso sobre eles, porque senão eles serão extensos. A presença dos golfinhos, como qualquer animal que está aqui junto a nós no jardim zoológico, é principalmente para tentar educar e alertar as pessoas a necessidade de preservar estas espécies no seu meio natural. Lógico que hoje são, para além de serem sítios únicos em termos de educação, que têm contacto com as pessoas e que podem formar as novas gerações para o futuro, para as problemáticas todas relacionadas com os assuntos da natureza. Para além disso, o que nós estamos a fazer é manter estes animais geneticamente preparados para que possam ser reintroduzidos. Portanto, a nossa missão é sempre tentar reintroduzi-los. Claro que hoje em dia é muito difícil porque grande parte dos habitats estão destruídos ou existam em diminuição. Mas no futuro, quando estiver preparado, são estes animais que podem ser utilizados, não outros. E esse trabalho é feito já há mais de 30 anos para esse fim. E portanto, a conservação está muito ligada àquilo que nós fazemos.